Essa é uma tarrafa mildeira, seuildo, pescador, que vai aí, quando possível, tentar pegar peixes rei e, lógico, junto vem também sardinhas. E o local onde eu estou filmando é aqui, ao lado da Ponte Guilsepe Garibaldi, divisa dos municípios de Imbé e Tramadaí, no momento, em Imbé, e lá vem ele. Temos um dia cinza, nublado, a água aqui está escura e a tarrafa vem bonita, carregadinha. Ah, mas agora vieram outros tipos de peixes, os pampinhos, que viram alimento para as garças. Um pouquinho, então, de sardinhas e vamos lá ver o que já foi pego hoje. Aí, ó. Esse é o vulgo peixe rei. Isso. E aí, mano? Agora eu aqui, embaixo da ponte, em função de que a maré está avançando e trazendo a água cada vez mais acima no rio, volto a filmar o seuildo. Ah, agora sim! Peixes rei. Também vieram uns pampinhos, que viram o alimento das aves. Peixe rei e algumas sardinhas. Savelinha? Tem, tem mesmo. Eu posso te fazer uma pergunta para a amiga?